A circunstância é apenas um desvio, deixa a bola parar pra gente mostrar direitinho o lance E o Gaciba explicar Jadson, faz o passe, um bom passe, olha o Elias tocando de primeira Pro gol Elias, gol do Corinthians E que belíssimo gol do Corinthians pra fazer a torcida abrir um sorrisão Olha que golão do Jadson E olha que toque de primeira do Elias É o Elias aparecendo de surpresa Olha onde ele começa a jogar, passou e fez o toque com o Danilo Nesse momento ele já tá correndo lá pra entrada da área Dá um tapa de pé direito pro fundo do gol Elias, camisa 7 Com 12 minutos O Corinthians abre o placar Se estica Rogério, não consegue chegar Bola do Elias O São Paulo gobiou Perdeu a bola Dominou o Emerson, vai pra cima da marcação Vai no mano a mano Tocou boa bola pro Jadson Arrumou, limpou, pé esquerdo bateu pro avião Gol 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 Jadson Gol Gol do Corinthians Vibra e vibra muito o torcedor do Corinthians Tela arrancada do Emerson pelo passe pro Jadson Essa jogada aí vai ser discutida Os jogadores do São Paulo tão reclamando O Caciba fala daqui a pouco O Emerson foi bem, levou O Jadson teve sangue frio, teve habilidade, cortou Batero, ela passou pela mão direita do Rogério E vai pro fundo do gol O Corinthians armou o Bote pra dar o contra-ataque E conseguiu E o Jadson quando cortou, não chegou a pegar em cheio de pé esquerdo Mas uma bola rasteira Quando o Rogério foi, a mão não tava firme o suficiente Não teve jeito de tirar O Corinthians aumenta 2 a 0, quase 24 minutos Jadson camisa 10 Pro torcedor soltar mais na arena É o clima do clássico Você dentro do campo Acompanhando o gol do Jadson E aí